Canta a boca da minha alma, garganta de um serafim Canta a boca da minha alma, garganta de um serafim Nem os anjos lá no céu se cantam tão bem assim Nem os anjos lá no céu se cantam tão bem assim Quando eu saí de casa, estava indo não irá Quando eu saí de casa, estava indo não irá Quando soube que cá estavas, sem dirás a si eu voei Quando soube que cá estavas, sem dirás a si eu voei Cantar e saber cantar, só dá os pontos delicados Cantar e saber cantar, só dá os pontos delicados Os que cantam, só são muitos Os que sabem, são contados Os que cantam, não são muitos E os que sabem, são contados Olhas para mim e nada dizes Vem com isso o teu olhar Olhas para mim e nada dizes Vem com isso o teu olhar Há olhos que são felizes Dizem tudo sem falar Há olhos que são felizes Dizem tudo sem falar Há olhos que são felizes Como dissemos, o grupo vai despedir-se e vai despedir-se com a moda, a viradinha. Com ela vamos dar a oportunidade hoje a que aprecieis o grupo da UAL, um dos grupos mais recentes da nossa ilha, que está a fazer uma caminhada por certo interessante, que vai continuar, e ao dia que for pergredindo, vai se aperfeiçoando, como todos nós fizemos também, os grupos mais velhos. Este grupo já está no seu 33º ano de existência, completou em abril 32 anos, tem feito uma caminhada bem longa, uma caminhada que tem sido, digamos, muito gratificante, e que tem contado com a colaboração de gente deste lado da ilha, e concretamente desta localidade, do Cabe da Praia. Nós vivemos, como sabéis, das Luz Ribeiras, é precisamente no extremo oposto, aqui estáis no leste da ilha, nós estamos lá no puente da ilha, mas temos tido desde 79, desde fevereiro de 79, a colaboração preciosa do José Belino, do Chico, da Aleide, e também, mais recentemente, da Catarina e do Camilo também. Nós somos como irmãos, é realmente muito tempo que estamos juntos, devemos uns aos outros a ajuda, o aperfeiçoamento, o gosto para estas coisas da nossa tradição, pela nossa terra, por tudo isto que nos identifica, que nos valoriza, temos feito já grandes viagens para esse mundo fora, e também, em Portugal, temos levado o nosso folclore, com as nossas características próprias, cada grupo tem as suas características próprias, cada terra tem o seu uso, os seus costumes, como dizia o nosso povo, cada roca com o seu uso, cada terra com o seu uso, e por isso mesmo, queria, ao terminar, deixar um abraço muito grande para esta praia, e de uma forma muito especial para estes amigos, que sempre têm estado connosco e têm colaborado, e que são nossos, e que fazem parte integrante deste grupo, já desde 79, como disse. Muito obrigado pela vossa atenção, pela vossa amizade, pelo vosso agolhimento, e despedimos-nos, portanto, com uma viradinha, queríamos deixar também um abraço de amizade e de estima para o grupo Água Alva, da freguesia, da Água Alva, deste concelho, deste vivente e próspero concelho da Praia na Vitória. Obrigado. Obrigado. E aí vem a viradinha, Vira-te se queres virar, Vira-te se queres virar, cá para o meu coração, cá para o meu coração. Vira-te se queres virar, cá para o meu coração, cá para o meu coração. Música Música Vira lá minha lindinha, vira lá minha lindinha, o teu coração para o meu, o teu coração para o meu. Viral a minha lindinha, viral a minha lindinha O teu coração pro meu, o teu coração pro meu Vou bailar a viridinha, vou bailar a viridinha Viradinha não pensou, viradinha não pensou Era assim que eu bailava, era assim que eu bailava Meu avô e minha avó, meu avô e minha avó Era assim que eu bailava, meu avô e minha avó Obrigado.